E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje com ideias que eu sou completamente apaixonado que é peças de decoração com concreto. Aqui no canal a gente tem uma série de vídeos com essas ideias hoje eu trouxe algumas aqui pra se inspirar e lá no final do vídeo eu vou indicar pra vocês os meus vídeos favoritos que tem aqui no canal utilizando o cimento. Espero muito que vocês gostem das ideias que eu trouxe aqui hoje, tá? Não esqueçam de já deixar o like aqui no comecinho e se inscrever no canal. Se é novo aqui, seja muito bem-vindo e se é novo aqui já corre pro nosso Instagram que é Casa do Edu. Lá você acompanha a construção da minha casa e tudo que acontece na minha vida. Então é isso e vamos lá pro vídeo. Pessoal, começando com essa ideia de decoração que você pode utilizar em cima de uma mesa, numa escrivaninha, num aparador o que a pessoa fez? Pegou uma caixinha qualquer, né? Tudo que é de concreto a gente precisa de um molde e aí ela pegou uma caixinha quadradinha ou fez, como já tem alguns vídeos ensinando aqui, né? A fazer o molde e aí ela colocou a massa do concreto e aqui colocou aqueles... você pode utilizar aqueles tubinhos... Será que eu tenho algum aqui? Deve ter algum lugar. Aqueles tubinhos que se chama tubete você encontra nessas lojas de festas, de coisas de aniversário. Geralmente as pessoas utilizam pra colocar lembrancinha e aí você pode colocar eles ali em cima. E, gente, vamos já falar no início aqui do vídeo, tá? Muitas pessoas quebram as suas peças de concreto porque não têm a paciência de deixar o negócio secar. Gente, eu sei que dá uma ansiedade você ver a peça. Ela seca de um dia pro outro e você acha que já tá pronto que pode tirar, mas não. O concreto, pra você ter noção, de uma casa, quando a gente faz um pilar ele demora mais de 30 dias pra secar completamente. Claro que ele seca em dois dias, você bate, ele tá duro. Mas pra ele secar completamente, são 30 dias. Quando você passa tinta na parede de uma casa, ela leva em média 30 dias pra secar também completamente. Você sabia disso? Então, por isso que as suas peças você tem que deixar no mínimo 7 dias dentro do molde. Você fez o vasinho de concreto, tirou no outro dia. Ai, gente, tô com o meu vaso lindo aqui. Passou uma semana, o vaso trincou. Ai, por que que o Eduardo não ensina? Não, não sou a culpa da minha. É você que não tem a paciência. Então, tenha paciência. Você faz e você esquece o que você fez. Daqui uma semana, você vai dizer, ai, meu vaso, vou desenformar. Ai, ele vai durar muito tempo. Então, faz a sua mistura, a sua massa, como se fosse uma massa de bolo. Eu indico utilizar argamassa do que o cimento. A argamassa tem aquela de piso. Além de você encontrar de várias cores, verde, amarelo, rosa, todas as cores tem de argamassa. Ele fica mais firme e é mais fácil de você mexer e você encontra em embalagens menores do que você comprar um saco de 50kg de cimento que você não vai nem aguentar carregar. Então, a argamassa é um pouquinho mais cara, porém, tem uma durabilidade melhor e você consegue manusear mais fácil. E ela já é uma massa pronta. Você não precisa misturar areia, que nem quando você pega o cimento, mistura areia, cimento e ali argamassas. Ela já vem pronta, é só misturar a água. E você já tem uma massa pronta pra fazer todas as suas ideias. Gente, já falei demais. Não saí nem na primeira ideia. Mas uma ideia, ó. Uma ideia bem legal pra decorar com os tubinhos. Outra ideia muito legal é essa decoração aqui que eu amei, amei muito. O que a pessoa fez? Pegou um molde. Pode ser um acetato, né? A gente tem um acetato? Que produção? Tem. Essa ideia daí eu vou querer reproduzir. Se você não tiver uma garrafinha lisa que você consiga fazer, por exemplo, tem aquela garrafinha de H2O, que ela é bem lisinha, que seria boa pra fazer essa ideia. Mais uma ideia que eu acabei de pensar aqui é a gente pegar um acetato, que é essa folha aqui, que ela é bem durinha, não rasga fácil. Você não consegue rasgar se você puxar. E aí você vai fazer um círculo com ela, tá vendo? Vai colar bem bonitinho com fita adesiva. E aí você vai colocar ela em cima de uma base, pode ser de madeira, e passar cola quente em volta pra não sair cola pra todo lado, tá? Você não vai me encostar o bico da cola quente aqui também, porque senão vai derreter. E aí você já tem aqui o molde. Você pode primeiro colocar a sua massa pronta de argamassa ou de cimento. E aí depois você vai derreter uma vela e jogar por cima pra ficar esse efeito lindo. Aqui ainda na parte de cimento, ali onde ficou as falhas, eu amei esses detalhes em dourado que a pessoa fez. Deu um toque muito especial pra peça e ficou lindo aqui na decoração. Ah, não esqueça que vocês vão votar nas quatro ideias favoritas de vocês pra eu reproduzir com as minhas mãos, tá? Vocês já podem votar nessa vela. Gente, vaso de cimento, eu sei que é uma coisa muito clichê. Já ensinei várias vezes, aliás, de formas diferentes. Tem um papel alumínio que eu amo, depois eu indico ele. Enfim, aqui o que eu queria indicar é a pintura. Olha que linda essa composição de cactos. E aí a pessoa fez aí, deixou o fundo com o vasinho lá de trás. Deixou embaixo o cimento, fez uma tirinha branca. E em cima pintou com esse verde, né? Nesse tom de verde mais metálico. Lindo demais. Eu amei muito essa ideia, bem bacana. Ali na frente ela fez uns triângulos. E ali os vasinhos de trás, um ela inverteu. Vocês estão vendo que embaixo é o cimento e no outro o cimento é em cima. Ficou lindo. E que legal você brincar com as cores. Já pode fazer dourado, preto com branco. Uma outra ideia que eu amei de luminária é essa aqui. Olha só, a pessoa fez ali uma base grandona. Uma outra ideia de base que você pode utilizar, é que eu não tenho aqui agora. Mas é um, tipo um papelão que... Eu vou conseguir explicar, calma. É um negócio que vem enrolar do tecido. Ele é tipo um papelão bem grosso. E aí por dentro ele é oco. Se você conseguir isso em lojas de armarinho, onde eles sempre jogam fora quando acaba o tecido. Você pode utilizar como molde ou em um pedaço de cano PVC também. Dá super certo. Até mais fácil de fazer com cano PVC, que ele é bem firme, tá? Passa óleo pra ficar mais fácil de você conseguir tirar, ok? E a base da luminária você pode fazer com cano fininho também de PVC. Você já vai colocar o cano ali antes, né? De encher de massa, porque ele tem que ficar firme. E aí depois é só passar a instalação de fio normal e colocar a lâmpada de sua preferência ali. Uma ideia de peso de porta, utilizando garrafa PET, que eu amei e achei super simples, gente. Sem segredo nenhum. A pessoa pegou ali, né? Um pedacinho, cortou o fundo da garrafa PET. Encheu com a massa que ela fez. E colocou uma cordinha de sisal pra conseguir tirar e ficar mais fácil de manusear. Achei muito só cuidado pra não chutar, né? Você imaginou dar um chute ali no negócio de cimento? Seu dedinho vai ficar bem triste com você. Olha essa ideia, que coisa perfeita. Gente, eu tô apaixonado por essa ideia. Achei muito, muito linda. Muito linda mesmo. A pessoa pegou ali, né? O negócio de vidro redondo. E fez também. Você pode utilizar pra fazer com acetato. Finge que isso aqui é um negócio de vidro. E aí você enrola o acetato aqui. E aí você vai completar com o cimento. E aí você vai esperar sete dias. Espera sete dias, pelo amor de Deus. Espera. Você vai esperar e eu sei que vai. E aí depois de sete dias você tira. E olha que linda essa composição com três. Três tipos de vidros diferentes. Eu amei. Olha essa luminária. Que demais a base. Você pode fazer num potinho. Pode utilizar um potinho de sorvete. Um potinho redondo de plástico. Aliás, uma ideia muito legal. É você ir nas lojinhas de 1,99. Garimpar potinhos pra você fazer os vazinhos de concreto. Você encontra de vários formatos nessas lojinhas. E tem uns super baratinhos. Que você consegue criar muitas coisas legais. Então aqui a pessoa utilizou como base. Depois ela colocou uma flange ali. Um flange é aquele negócio preto. Que é o nome desse cano. Não sei porque que é flange. Mas é flange. Colocou o cano maior e fez o abajur ali em cima. Acho que é uma ideia muito legal pra casa também. Essa ideia eu tô muito empolgado pra testar, gente. Só que eu quero fazer uma versão menorzinha, sabe? Sabe aquele saquinho de plástico que a gente coloca em pastas pra colocar no papel? Já pensei em fazer um daquele. Colocar, né? Encher de massa. Depois colocar o copinho ali pra ficar o buraquinho do vaso. E amarrar uma cordinha no meio. Como se estivesse amarrando ali pra ficar esse detalhe. Depois que você tira, você amarra a corda de sisal ali no meio. E parece ficar uma ideia muito linda. Tem esses grandes que vocês estão vendo ali em cima. Que é pra plantar plantas maiores. Que ficou muito, muito bacana. Muito bonito também. Mas é pra gente testar os pequenininhos pra decorar uma mesa. Vocês podem pedir pra eu fazer essa ideia aqui que eu gostei. Uma outra ideia linda que eu amei é essa aqui, né? Os quadradinhos dá pra... Eu não sei se dá pra fazer naquelas caixinhas de suco, caixinha de leite. Eu imagino que talvez quando colocar o cimento ela pode abrir um pouquinho... Abrir não. Estufar um pouquinho e não ficar totalmente quadradinha, né? Ficar uma coisa mais orgânica. Aqui se sair torto, você fala que é uma decoração orgânica. Agora, tudo que ficar torto na sua vida, você fala que é decoração orgânica que tá na moda também, tá? Pintou uma parede e ficou torta, a parede é orgânica. Cortou uma madeira, a madeira ficou torta, a madeira é orgânica. Fez a peça de cimento que tá torta, uma decoração orgânica. Você já tem aí uma desculpa pra sua decoração que deu errado. E aí, o que a pessoa fez? Fez ali a base, colocou um pedacinho de arame, enrolou e utilizou pra colocar essas bromélias. Que eu achei muito fofo. Você encontra pra comprar essas bromélias artificiais também em lojinhas que vêm de flores artificiais. Essa ideia eu já ensinei, acho que ano passado, retrasado. Quem não viu tá perdendo, porque não era um vídeo específico de cimento. Era um vídeo com ideias pra decorar a casa, então talvez você não tenha visto pelo título. Mas é muito legal pra decorar. Eu utilizei pra colocar um vaso de flor, óbvio que eu ia colocar um vaso de flor, né? Mas você pode utilizar pra sentar também. Se você for sentar, eu indico que você faça com ferro. Mas se você for colocar sua flor, não precisa. Eu falo ferro no meio da massa mesmo, como se estivesse fazendo um pilar de casa. Você faz uma gradinha de ferro e coloca no meio ali pra não se sentar e quebrar. Se você sentar e quebrar esse pau aí, vai... Sabe o que vai acontecer, né? Aí não vem colocar a culpa em mim. Enfim, mas eu indico você fazer pra colocar a flor, tá, gente? Você senta na cadeira e faz isso aqui pra flor. Um balde do tamanho que você preferir, unta ele com óleo. Uma outra dica importantíssima, você não vai encher de óleo. Você não vai deixar o excesso de óleo. É como se você estivesse untando uma forma pra pôr o seu bolo. Você vai untar, porque o que acontece se você deixar o óleo, o excesso de óleo? Vai ficar preto. Ele vai secar junto com o cimento, vai ficar preto. Não vai secar direito. A hora que você tirar, vai ficar aquele negócio engordurado. E é horrível pra lixar, então, unta. Só passa o óleo. Também não vai passar um pouquinho, senão você não vai conseguir desgrudar. Mas passa uma camada ali e tira todo o excesso, tá? Ok? E aí depois você pode fazer os pés com cabo de inchada. Aqui você encontra o material de construção. Aqui na minha cidade, custa R$8. E aí você consegue dividir os pedacinhos em três e colocar um em cada lado ali. E você já tem um banquinho super lindo pra colocar a sua planta. Gente, eu não vou fazer essa ideia. Juro, com essa garrafa. Olha só, a gente tinha visto a ideia lá atrás com a garrafa. Dessa vez é invertido. O que a pessoa fez? Ó, vai pegar o acetato. E você vai vestir ele na garrafa. Tá vendo? E aí você vai encher de mato. Gente, vou fazer isso aí. Você, garrafinha, vai ser essa ideia aqui. Pode ter certeza que eu vou fazer. Amei pra colocar plantinha. Juro que eu vou fazer. Vou até deixar aqui do lado. E aí, ali onde é o detalhe, né? Que ficou a junção do cimento com a madeira. Ela fez o detalhe com uma tinta prata. Ah, que legal. Tem uma dourada. Vou fazer dourado. Achei tudo. Essa, gente, essa ideia eu achei sensacional. E se eu achar uma lâmpada dessa, eu vou fazer. Se eu não achar, eu vou comprar só pra fazer. O que eu achei muito bacana. O que a pessoa fez? Ela pegou a lâmpada e tirou aquela partezinha de cima. Ali da lâmpada, né? Pode tirar com alicate. Encheu de massa. Colocou ali o cimentinho. E aí depois ela quebrou o vidro. Se vai dar certo? Não sei se vai. Porém, a gente pode tentar. Ver se vai dar certo. Achei muito legal, muito criativa. E aí, você vai colocar também... Tem um parafuso aqui? Não tem. Mas finge que isso aqui é um parafuso. É um gancho de salão. Não vai, mas finge que é um parafuso. Você vai colocar o parafuso enquanto estiver secando. E aí, depois de seco, você só vai colocar na parede. Olha que legal que fica pra colocar na entrada, pra colocar a bolsa. Ou pra colocar no quarto, pra pinturar a casaca, pra pinturar a bolsa. Pinturar o que você quiser. Achei muito legal essa ideia. Não precisa nem pedir que eu vou fazer, tá? Já amei muito. Essa ideia, quem sabe vocês já fizeram, ou já viram por aqui também, que eu fiz ano passado, de uma forma pequenininha. Fiquei com medo de fazer grande e o negócio cai pros lados. Então, quero saber se quem fez grande deu certo. Me conte aqui. Basicamente, o que é isso? Você vai pegar uma massa de cimento bem líquida e vai pegar uma toalha velha e vai mergulhar essa toalha na massa de cimento. Depois, você vai colocar essa toalha em cima de um balde, de algum molde, pra ficar esse o formato. E vai esperar secar também. E aí, ela serve como um cachepô de vasos. Ou, como tá nessa ideia, a pessoa plantou a própria planta dentro da ideia. Essa ideia aqui não é nem o cimento que eu queria mostrar, mas essa ideia da luminária que eu achei sensacional. Aqui ela tem a base de cimento quadradinha. Depois, tem ali a estrutura com cano PVC que a gente pode fazer. Só que eu amei essa proteção com tela. Gente, dá super pra gente fazer, gente. Eu vou tentar reproduzir essa ideia aqui. Porque eu tô pensando em fazer umas decorações com cano. E aí, acho que vai se encaixar nessa ideia. Eu tenho até a lâmpada. Vejam se minha lâmpada não é igualzinho a que tá aqui. Gente, eu amei. E aí, eu só preciso achar essa telinha. Eu acho que eu encontro, talvez, uma agropecuária. Quem sabe? É uma telinha muito legal. A gente pode ir dobrando ela. Como é uma coisa fininha, acho que a gente consegue dobrar. Vai ficar linda essa luminária. Ai, tô ansioso. Mais uma ideia de decoração que eu amei é o tabuleiro de xadrez. Gente, como que eu nunca pensei nisso, né? Porque geralmente o xadrez... Eu tenho um ali que tem um tabuleiro de plástico que tá descascado horrível. E as peças estão boas. E aí, o que a gente pode fazer? Um quadrado normal, né? Faz ali uma caixinha com madeira. Como eu fiz uma prateleirinha. Ah, já vou indicar esse vídeo, tá? Calma aí. Faz ali uma caixinha de madeira. Faz em sua massa. Espera secar. Depois, com papel adesivo preto, você recorta os quadradinhos e faz o tabuleiro de xadrez. Eu achei simplesmente sensacional essa ideia. Muito, muito bacana. E é a última ideia. Ai, poxa, acabou. Não, acabou. Que agora eu vou indicar os meus vídeos favoritos. Clicando nesse card, aqui tem um vídeo com ideias de sala. Onde eu ensinei a fazer uma mesinha de concreto. Ensinei a fazer uma luminária linda. Uma luminária perfeita. Um cacto com suporte de cimento. Então, clica nesse card. Pra quem gosta de ideias de cozinha, também vou deixar o card aqui com bandeja com efeito marmorizado. Você quer aprender a fazer concreto com efeito marmorizado, meus amores, clica aqui. Tem descanso de panela. Tem porta-copos. Tá muito lindo esse vídeo de cozinha. Pra quem gosta de ideias pra decorar a sala com concreto, tem esse aqui que eu ensinei a fazer a prateleirinha. Ensinei a fazer um vaso com efeito lindo, utilizando papel alumínio. E não poderia faltar... Olha, gente, tem o kit completo. Sala, cozinha, quarto... Falei quarto? É. Banheiro, faltou banheiro. Clica nesse card aqui. Que aqui você vai aprender a fazer saboneteira. Porta-toalha. Porta-sabonete líquido. Tá lindo esse vídeo também com ideias pro banheiro, tá? Então é isso. Todos os cards, os links dos links dos cards estão aqui. Você pode clicar e conferir. Me conte a sua ideia favorita. Lembrando que já quero fazer a da lâmpada e a do vaso, que tá aqui a garrafa. E é isso. Vocês podem escolher mais duas aqui, que foi a favorita de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Não esqueça de deixar o like aqui. Se inscrever no canal, que você me ajuda muito. Um beijo. Obrigado por chegar até aqui e me aguentar por todo esse tempo. A gente se vê no Instagram, Casa do Edu. Me segue lá e comenta. Vem do YouTube, Edu. Beijo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri